O Carioca é um exímio piloto de trono. Eu sou um RC pilot. Você é um exímio piloto de trono. Eu sou o Marino aqui. Você acha que nós, a nossa tecnologia Tupiniquim, aí está o Marino. Claro. Marino, Marino. Marino, o nosso comandante. Clédio, ele não gosta do nome, mas é o Clédio. É o seguinte, é o seguinte. Nós vamos, chega aqui. Vamos lá, Emílio. Nós vamos tentar entregar isso aqui na casa do Otávio Mesquita. Por que o Otávio Mesquita, ele mora aqui no Morumbi? A gente aqui, nós estamos no Morumbi. Vai chegar? Como é que vamos colocar aqui a pizza? Gente. Prende nos ganchos aí. Ai, que difícil. Tem um bilhete aqui. Cuidado para não rodar a L. Tem um bilhete. Dá para mostrar? Chega aqui. Câmera, chega aqui. Chega aqui. Pode chegar aqui. Trono e delivery. Mostra aqui. Nós temos aqui, aos cuidados do Otávio Mesquita, por favor. O negócio quase decepou meu dedo. Você vai tomar carne assim na cara. Então, peraí. Calma. Calma. Então, agora, nós estamos ao vivo. Que horas são agora? 10 e 15. É isso mesmo. Nós estamos ao vivo numa coisa meio tupiniquim, né? É bastante. LED. É uma coisa... A nossa tecnologia é boa? É boa? É boa. É o... É gringo ou é lá dos China? Você viu o drone dos caras? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso vai transmitir para a gente. O Marino é o nosso piloto. Sai de perto. Isso aí é capaz de dar uma descambada. Nós vamos sair daqui agora. E está com câmera tudo. E você vai... O drone não foi. Hã? Então... É um drone programável que a gente mapeou até a região, até a casa dele. Ele vai sair daqui. Eu vou conduzir até a saída. Da saída para frente, ele vai voar autônomo. Como se fosse a NASA. Isso. É isso. É um míssil. Então, por favor, preparem-se para uma grande cagada que provavelmente... Quero ver. Provavelmente... Quero ver. Provavelmente isso não vai funcionar. Mas como é ao vivo... Mas vamos embora. Mas vamos lá. Vai lá, Marinão. Atenção. Ai, meu Deus. Por favor. Aí está, senhoras e senhores. A pizza vai chegar fria lá, hein? Ó. É uma pizza. Lá vai ele. É uma pizza para a casa do Otávio Mesquita, que é... É qual o sabor? É calabresa, né? É... É aqui no bairro. É isso. Caiu? Já... Já caiu, drone? Já caiu! Aê! Já caiu! Vamos lá ver! Chega! 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 Porra, Marininho. O que aconteceu? O bagulho não saiu do estúdio, velho! Chegou! Ah, ele ficou... Ele ficou muito tempo ligado. Então, nós vamos trocar a bateria. Então, vamos esperar esse... Ah, eu sabia! Que...